A Polícia Federal fez hoje uma operação contra fraudes no auxílio emergencial. Cerca de 5 mil benefícios teriam sido embolsados de forma irregular. Policiais federais tiveram que arrombar uma clínica de estética que foi construída na comunidade da Rocinha, na zona sul do Rio, com o dinheiro desviado do pagamento do benefício do auxílio emergencial. Não houve confronto com criminosos. Cerca de 60 investigadores cumpriram três mandados de prisão e 22 de busca e apreensão. Além da Rocinha, a Operação Volteia II também aconteceu na Baixada Fluminense, em Santa Catarina e em Minas Gerais. O alvo principal, Tiago Alvarenga Porto, foi preso em solo catarinense. Segundo a PF, ele destruiu o próprio computador para tentar evitar um flagrante. Dois alvos já estavam presos no Rio e tiveram novos mandados de prisão cumpridos. Um outro segue foragido. Centenas de chips utilizados na fraude foram apreendidos. Além de 30 mil reais em dinheiro vivo e eletrônicos. Essa ação está no âmbito de mais outras 100 operações, mais de 100 operações, pelo que a Polícia Federal executou até o momento, relacionado a essas fraudes ligadas a ações da pandemia. Segundo a Polícia Federal, os criminosos fraudam o auxílio emergencial desde o início do benefício. Foram 5 mil saques irregulares que deram lucro de cerca de 10 milhões de reais aos golpistas. Eles são nômades digitais e basicamente eles trabalham com dados vazados e a partir desses dados vazados, eles, por meio de softwares, eles fazem cadastros em nome de terceiros dessas pessoas que tiveram esses dados vazados e cadastram pelo chip desses celulares as contas no aplicativo Caixa Tempo. Em abril desse ano, a PF já havia apreendido outras quatro pessoas da mesma quadrilha em flagrante. Desenvolvidos vão responder por furto qualificado mediante a fraude, formação de quadrilha e fraude.